E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de metrologia na área de saúde e segurança do trabalho. Você também realiza os trabalhos em espaço confinado sem aplicar metrologia? Então vamos trazer nesse vídeo o instrumento medidor de gases para que você possa realizar o controle, a minimização ou eliminação do perigo em espaço confinado. Então vem com a gente porque esse vídeo está demais! E aí pessoal, beleza? Então estamos aqui trazendo a continuidade da metrologia na prática de uma forma totalmente diferente já vista em qualquer outro vídeo. Então estamos aqui em um ambiente de espaço confinado, que se caracteriza pelo ambiente com alta dificuldade de ocupação humana durante um longo período de tempo. Além disso, grande dificuldade de entradas e limitações de saídas, ou seja, também com dificuldade de oxigenação. Isso é uma característica de um espaço confinado. Além disso, da NR33, estamos trabalhando também aqui em NR35, que é o trabalho em altura. Mas o nosso tema aqui não é focado nas NRs 33 e 35, e sim na NR que trata sobre os limites estabelecidos, sobre as medições, ou seja, a metrologia aplicada dentro dessas duas NRs. Então, através do medidor de gases, a gente vai realizar a medição nesse espaço confinado, porque senão acontece o que aconteceu com os nossos colaboradores no início do vídeo. Sai correndo do espaço confinado, ou seja, temos aqui que controlar, eliminar ou minimizar os ciscos eminentes de gases dentro desse espaço confinado. Então, antes de eu adentrar para dentro desse espaço confinado, eu vou pegar um medidor de gases, vou lançar a mangueira até dentro do ambiente do espaço confinado e vou realizar a medição. A medição, dentro desse instrumento, ele me dá a porcentagem de oxigênio, a porcentagem do limite inferior de inflamabilidade, referente, ou seja, gases inflamáveis dentro deste ambiente, ou também o H2S, que é o sulfeto, que é chamado também de gás da morte, que ele me dá em ppm, e também do monóxido de carbono, também os valores em ppm. Então, olha que interessante, antes do trabalhador adentrar para dentro do espaço confinado, eu vou realizar a medição, metrologia, na prática, é aqui. Olha lá, então eu lanço a mangueira, então eu vou descendo a mangueira, para quê? Para realizar a metrologia, a medição, em vários pontos dentro do espaço confinado. Ou seja, eu estou eliminando totalmente o risco, antes de eu adentrar para dentro do meu espaço confinado. Então, vamos realizar a medição. Eu vou descendo, descendo e vou verificando qual é a situação do ambiente. Vamos ver, aguardar alguns minutos, porque eu tenho que saber qual é essa mistura dos gases. E está aí, as concentrações de 17 ppm do gás H2S, do gás CO 97 ppm, a porcentagem de oxigênio 18% e 48% de um gás inflamável ou explosivo dentro do meio ambiente. Isso através do instrumento metrológico, medidor de gases, e aí limitando a minha entrada, onde eu tenho que tomar algumas ações, como a retirada de alguns gases ou até mesmo a insuflação de oxigênio para dentro do ambiente. Agora a gente vai para dentro de sala, entender mais um pouquinho sobre a consulta, sobre os limites dentro da NR15, ou seja, os valores quantitativos. Então, vem com a gente para dentro de sala de aula, para a gente aprender mais um pouquinho. Se ligou nessa metrologia de um jeito diferente. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em sala de aula, para finalizar a nossa demonstração da medição em espaços confinados, através do instrumento medidor de gases. Mais uma vez, a metrologia aplicada na área de saúde e segurança do trabalho. Lá, uma demonstração realizada através das referências, através da NR33, espaço confinado, NR35, trabalho e altura, e também os limites estabelecidos na NR15, do anexo 11. Então, antes de entrar para dentro do espaço confinado, são dois passos importantes. Primeiro, fazer a verificação através de um cilindro, um manômetro, onde esse cilindro possui uma quantidade estabelecida desses produtos químicos. E quando eu fazer a abertura dele, o medidor de gases tem que mostrar esses valores, ou seja, para garantir a confinabilidade de medição do medidor de gases. E quais os gases dentro desse cilindro? Nós temos o monóxido de carbono, 100 ppm, o limite inferior de inflamabilidade, aqui é o metano, estabelecido em 50%, o oxigênio, 18%, e o gastrofílico, 25 ppm. Ou seja, quando eu fazer a pergunta desse cilindro, como vocês vão ver agora, ele vai realizar o alarme, e ele vai demonstrar para mim esses valores estabelecidos, 100 ppm, 50%, 18% e 25 ppm, conforme vocês podem ver aqui. Então, ele demonstra esse valor, e aí, se os valores estiverem certinhos conforme os que foram expelidos pelo cilindro, aí eu tenho uma confinabilidade no meu instrumento de medição. E aí, qual é o segundo passo? O segundo passo é que a gente possa realizar a medição dentro do espaço confinado. E agora é o momento da gente fazer a realização dessa medição. Nós temos um medidor de gás com uma bomba, que acopla ele, essa bomba vai fazer a supição do ar daquele ambiente. Ou seja, você não vai entrar com esse medidor de gás dentro do ambiente. Porque se você entrar para dentro do ambiente com um instrumento, você já vai lidar com a situação de um gás asfixiante. E aí, infelizmente, você não retorna para a sua casa, com a sua família. Então, é o momento da gente agir com prevenção, e, claro, utilizando a metrologia. E o que estabelece o anexo 11 da NR15? O monófito de carbono, ele estabelece 39 ppm. O limite inferior de vulnerabilidade do metano, ela define que ele é asfixiante. Então, ou seja, qualquer possibilidade de existência desse gás lá dentro, temos que evitar a entrada ou tomar as ações acessárias. O oxigênio entre 19,5% e 23%, também demonstrado lá na NR33 esses valores. E o gasto fírico, 8 ppm, muito baixo, né gente? Então, ou seja, quando você adentrar, realizar a medição deste ambiente, os limites estão estabelecidos lá na reiça 11 da NR15. Então, você vai pegar esse instrumento na parte externa, através de uma mangueira, você vai colocar dentro desse espaço confinado. Lembrando que tem alguns medidores de gases que já possuem uma bomba gravimétrica interna. Então, ou seja, a mangueirinha já vai fazer a sucção. E outros medidores como esse aqui, você tem uma bomba acoplada aí que faz essa sucção. Aí, você realizou a medição do ambiente. Como que você vai estabelecer se ele está dentro ou fora? Lá na tabela, onde mostra os limites, dentro da NRQ, os limites dos produtos químicos, nós temos duas situações que devem ser observadas. Quando está com um asterisco, você já olha o valor direto da tabela. Ou seja, é o limite de tolerância estabelecido dentro da tabela, quando o produto químico estiver com um asterisco na frente. Quando o produto químico não estiver com um asterisco na frente, a gente tem que fazer um cálculo do valor máximo. Ok? Então, ou seja, a gente vai na tabela, por exemplo, através de um limite, por exemplo, do monóxido de carbono, que é 39 BPM, a gente pega 39 BPM, lembrando que lá está sem um asterisco. 39 BPM vezes o fator de desvio. Então, o limite já vai para 57 BPM do monóxido de carbono. Então, é importante observar essa tabela antes de estabelecer os seus limites e critérios. Então, eu realizei a medição de 50 BPM, eu vou ter um limite de 57 BPM, ou seja, estou dentro deste valor. E esse quadro que realiza e que demonstra o fator de desvio é o quadro 2 dentro da NR15. Então, ou seja, cuidar com a falta de oxigênio no espaço confinado, com os gases asfixiantes e explosivos. A metrologia está aqui para que a gente possa se prevenir, controlar, eliminar ou minimizar os riscos dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, hoje falamos sobre um instrumento de extrema importância, que é o medidor de gás. Então, nesse momento, você vai ativar o sininho aí, se inscrever no canal, curtir e comentar a importância de fazer essa prevenção. E até o nosso próximo vídeo. Grande abraço!